É o último bloco do programa. Eu vou falar pouco agora, porque a gente vai cozinhar com a vencedora do reality deste ano, Cozinhando com Você, volta ao mundo. Ela chegou na Bahia, traz tudo quanto é tempero que todos os baianos têm, com certeza. Eu tenho participação ainda de chefe e mais gente experimentando uma boa comida, beleza? Cozinhando com Você, já em clima do reality do ano. Até o ano que vem. Pois é, o último Cozinhando com Você de 2022. E como prometido, cumprido comigo aqui, minha linda, um dos presentes que eu ganhei nesse ano de 2022, um presentaço, uma amizade incrível que se formou de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Até um certo reality show culinário chegar na tela para a Sabrina Persil. Que saudade que eu estava de você, Sassá. Me fala aí, meu amor. Fala para mim. Como é que foi para você lá na Bahia? Me conta. Ah, se eu tivesse que resumir, também estava com saudade de você. Boa tarde a todos, né? Obrigado, meu amor. Muita saudade e assim, foi fantástico. Quantos dias você ficou lá, Sassá? Fiquei lá 12 dias. 12 dias. Tipo, você, eu soube que você quis abusar um pouco e fugiu a rota. Ah, não quero voltar agora, não. Porque o roteiro foi dela. Ela ganhou a viagem com o acompanhante. Foi um dos prêmios do reality dela. E ela foi. Mas ela falou assim, Fábio, isso aqui está tão bom que eu quero ir para um lugar. Você foi para um lugar paradisíaco. Então, eu queria morar lá, na verdade, né? Mas aí, eu fiz uma viagem que eu convido a todos para conhecerem, se puderem, faz o Salvador e faz o trecho da Península de Maraú. Península de Maraú. É conhecido como Búzios Baiana, não? Na verdade, segundo as revistas, a Península mais bonita do Brasil. Do Brasil, cara? Repete o nome. Península de Maraú. Pois é. Quando a entrevista com o Sabrina estiver rolando aqui, vai rolar umas fotos dela aí na Bahia, para vocês verem como essa gata curtiu. Agora, me diz. Mas, medicina tem o que a ver com culinária, hein? Cara, acho que tem a ver com paixão. Com amor, né? Cozinhar. Hoje, eu acordei seis e meia da manhã, para poder programar as coisas, arrumar tudo bonitinho. Gente, pela primeira vez, eu falei com ela no WhatsApp cedo, ela me respondeu na hora, eu abri a janela assim, eu vi o tempo, falei, tá seguro, mas Sabrina me respondeu assim, de imediato, tem alguma coisa acontecendo. Mas a organização é tudo, né, Sabrina? Com certeza. A organização, a programação, o carinho, né? Eu fiz com muito carinho. Tudo que eu faço é com muito carinho. Então, assim, eu pensei na decoração, eu pensei na organização e tudo. Ela pensou em tudo, ela já fez o mise en place todo. Para quem não está lembrando, essa cozinha que vocês estão vendo aqui, pode ser sua, igualzinho, você vindo para cá fazer seu projeto com a Impacto, tá? Joana Mambril e toda a equipe estão te esperando, o QR Code está na tela. Tem reality novo vindo aí. Sabrina, antes de eu falar do novo reality, deixa eu perguntar a você. Você ficou em Salvador, você fez a parte turística, a parte histórica toda, a Aerovias levou você, a Cecília Manhãs, e você resolveu, eu falei assim, não, eu quero conhecer lugares novos, quero ter novas experiências. Tanto em comida, que você foi parada dentro de cozinha, de restaurante, Sabrina. Como é que foi isso? Me conta a história. Ah, eu começava a pesquisar, né, andando no mercado. Não, você estava em Salvador, pensando na gente aqui. Sim. Aí entrei e falei, como que morreu? Eu queria provar a comida e tal, mas assim, eu queria conhecer a cozinha. Você foi num dos restaurantes lá, mais conhecidos, de um cara que é bam, bam, bam. Sim, é o Camaféu de Oxóssi. Camaféu de Oxóssi, filha onde? Isso, fica no Mercado Modelo. Mercado Modelo. É tradicional, então eu amo o mercado, né? Cidade baixa. Isso. Quando eu cheguei lá, o rapaz, simplesmente, o chefe, né, ele foi formado na Austrália, tinha uma bagagem em Londres, fantástica, ele me ensinou muita coisa boa. Inclusive... O que eu trouxe pra cá hoje, eu aprendi lá na cozinha. Você comeu aqui de diferente? Você comeu lá, baré? Comi. Gostou? Gostei. Prefere o acarajé ou vou no baré? Prefiro o acarajé. Também vou no acarajé. Eu comi pastel de banana da terra com carne seca, eu não acreditava que seria bom. Maravilhoso, já fiz até na minha casa. Mas deve ser, cara. Acarajé seca com banana, é tudo de bom, gente. Não comi lá, não comi. E a diferença do acarajé pra baré? É que o acarajé é frito. O baré, ele é assado na folha de milho. Mas adorei. Olha a minha baiana, toda de fitinha do senhor do Bonfim. E olha a minha desgraciada da cateaça. Típica da Bahia. Pois é, cara, menino. E veio um copinho desse de Salvador. Uma quiricó, rapaz. Amazenada em barril de amburama. Nossa, que capricho. Obrigado, meu amor, por ter lembrado da gente aqui. Aí me fala, você saiu de lá de Salvador, você foi... Fica quanto tempo esse lugar que você queria ir? Fica mais ou menos 600 quilômetros. Uai, Longin. Dá umas nove horas de viagem de carro. Mas você alugou carro. Sim. É mais vantajoso. É, muito mais. Até porque pra Salvador, pra você rodar em Salvador, é bom você ter o carro. É bom, é bom. Eu preferi... E outra coisa? O trânsito anda, né? Anda. É verdade. Tudo muito bom. Os passeios turísticos foram fantásticos. O que já veio do programa, né? Eu fiz todos. E gostei muito. E a estrada pra Península de Maraú é muito complicada. É muito buraco, assim... É aventura, né? Muita aventura. Você dormiu lá ou só passou de ir? Não, eu fiquei lá cinco dias. Você ficou lá, nossa, a menina, você aproveitou mesmo. A culinária, você vê que é diferenciada por regiões ou você achou tudo parecido? Muito diferenciada. É mesmo? Inclusive uma coisa que eu vi na entrevista anterior falando da questão do telefone. Lá, meu telefone é chin, não pega. Ela só pega muito mal a vivo e no dia que eu cheguei eu não tinha energia. Então tava tudo. Você tava literalmente offline. Exatamente. Não tinha nada. Mas fez um monte de foto. Tá rolando aí? Sim, as fotos eu não conseguia postar. Fui postando depois porque eu não conseguia. Mas assim, ficar sem telefone durante esses cinco dias foi uma experiência extraordinária. Tá vendo, Raul Borba? Raul falou comigo no programa de semana passada que ele sofreu dois dias no Cruzeiro sem telefone, mas que depois ele achou o máximo e você da hora tá falando a mesma coisa. Pois é, no primeiro dia eu fiquei desesperado. Toda hora fica rolando o telefone. Detox digital, menina, isso é muito bom. Muita gente deveria fazer isso às vezes. Vale a pena. Na hora de dormir, eu faço isso. Eu, Fábio, tô falando que vocês fazem isso, não. Eu chego à casa, meu pai tá bem, minha família tá bem, tá todo mundo bem? Offline. No outro dia trabalho, aí eu ligo. Se não, a gente pira. É verdade. Então, assim, a experiência em Maraú não foi só uma experiência, além do gastronômico, foi uma experiência turística, foi uma experiência de vida. Eu amei. Tempero, o que você viu diferente lá que chama atenção? Muita coisa. O pastel que eu falei pra você, na verdade, assim, eu acordei de manhã um dia tomando um café, vi um quadriciclo. Um quadriciclo? Eu vou andar nisso aí. Você andou de quadriciclo também? Sim, aluguei um quadriciclo, passei o dia inteiro com ele e comecei a explorar. Foi nisso que eu achei o pastel de... De carne seca com banana. E detalhe, tem uma rede... Serrador de quadriciclo também. Foi nessa que eu falei se eu perdi o telefone. Mas, enfim. Gente, ela perde iPhone todo mês, sabe? Mais ou menos por aí. Mas eu perdi isso, que é legal. O pessoal na Península, eu comecei a procurar, fui nos pontos de van e foram no hotel devolver, você acredita? Sabiam o meu nome. Sério, Sabrina? Foram no hotel devolver o meu telefone. Detalhe, não tinha um grão de areia, ele caiu na areia, a pessoa ainda limpou o telefone. Que... Tem gente honesta nesse mundo ainda. Não, e a Península é muito pequena. Então, pra eles o turismo é muito importante. Eles fazem questão de saber que eles já não ficam, abre aspas, enrolando. Então, aquela história que o Albaiano engana a gente, pra mim, não foi verdade. Não existe isso. Eu fui muito bem tratada em todo lugar que eu fui. Que bacana essa experiência. Incrível, adorei saber disso. Eu apaixonei, eu queria morar lá, já falei. Pois é. Sassana, você vai fazer o que pra gente hoje? Então, eu, né... Tô vendo duas panelas de barra aqui. Sim. Vou trazer um arroz de coco. Arroz de coco? Isso. Ele leva o coco à fruta ou é leite e coco? Pode levar os dois. Eu prefiro usar só leite e coco pra não ficar muito adocicado, até porque eu trouxe uma farofa de Dendê com banana da terra. Então, pra equilibrar o prato, é muito fácil, tá? Vou explicar depois. Eu já fiz pra trazer porque era muito mais prático, né? Posso abrir? Claro. Dá licença. Toda? Olha a corzinha disso aqui. E o cheiro, tá fantástico. Nossa senhora, Sassana. Aqui, nossa campinhão aqui, o que leva aqui, Sassana? Aí eu fiz uma farofa de cebola básica, como vocês fazem em casa, e acrescentei a banana já frita da terra. Mas é farinha normal? Eu fiz com farinha de mandioca já torrada. Já torrada. Você pode fazer com o calmo que estiver na sua casa, não tem problema. Beleza. O Dendê você põe antes ou depois do preparo? Coloco pra fritar a cebola. Eu não uso azeite, nem óleo por muito momento nenhum. Usei um pouquinho de manteiga de garrafa porque eu já trouxe. Ah, malanda! Eu também trouxe manteiga de garrafa, trouxe cachaça e trouxe pimenta. Muita pimenta eu trouxe. E hoje? E vou fazer a moqueca baiana, que eu aprendi dicas ótimas lá na Bahia. Bem, eu tô vendo aqui um aparato que a Sabrina trouxe aqui. Aqui eu dendei. É, o azeite dele é tradicional do mercado modelo. Gente, isso é maravilhoso, mas é bom. É um legítimo baiano, cara. Exato. Não é comprado em mercado, não é fabricação da pessoa mesmo. Pois é. Não é industrializado. São os próprios vendedores que produzem seus produtos. A manteiga de garrafa na mesma embalagem que eu trouxe. A mesma coisa. A manteiga de garrafa não é industrializada. Não vem naquelas coisinhas bonitinhas. Não, ela vem nessa embalagem. A minha já tá aberta pela luz em casa. Mas eu também trouxe uma pra um amigo e a minha dele tá fechadinha. É igual. Gente, igualzinha a minha. Dá outro sabor. Aqui tem leite de coco, pimenta do reino e nesse potinho tem o que aqui? Ali é sal e aqui tem um mix de pimenta que é o segredinho porque a baiana tá escondidinha ainda. Tá, beleza. Aqui você tem tomate, você tem pimentão, os três pimentões, o verde, o vermelho e o amarelo. Isso. Limão, cebola branca e mais o que você tem aí? Aí eu trouxe aqui alho. Alho, né? Coentro. Trouxe tempero verde, com certeza. E eu já trouxe o arroz semi-pronto porque eu gosto de preparar de um dia para o outro então eu já trouxe ele. E eu trouxe o peixe. Qual peixe você vai usar? Então, o peixe é muito da escolha pessoal, né? E a pimenta, claro, que já tá aqui na decoração. As panelas de barro. Gente, as panelas, você deu um jeito nessas panelas que você fez. Tá tudo brilhando assim, velho. O que você fez? Segredo, gente. Tem panelas de barro em casa se ela tá meio velhinha porque em casa a gente não vê bicarbonato e água quente. Por fora, tá? Por dentro, não. Sacou? A quase médica. Viu? A cozinheira. Fala aí, Sassá. E... E é isso. E assim, uma receita muito boa. O peixe que você usou foi o... Ah, eu usei o dourado. O dourado. Porque é um peixe que eu gosto muito, mas fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de usar o linguado, robalo. Anchova. Anchova. Como você indica? Você indica a minha... Eu indico o dourado porque eu gosto mais. Eu sou o peixe mais saboroso. Mais saboroso. Beleza. Sassá, eu vou sair de cena e eu tenho uma... Ah, eu tenho... Cadê o seu preto, Sassá? Cadê o... Meu amigo Raul Borba deixou pra você aqui um copinho que eu sei que você gosta também de um negocinho. Mas gosta pouco não, tá, gente? Gosta muito. Dourador de ventas da Toyota, da SGA Toyota. Trouxe esse copo incrível e ele mandou de presente pra você. Ah, obrigada. Muito obrigada. Pois é. Ah, tá. Aqui no Nautos Estúdio, daqui a pouco vai experimentar o que que a baiana tem. O que que a baiana tem? Você que você trouxe lá? Trouxe. Eu comprei lá no passeio turístico que fica no Pelourinho. Eu imagino que quanta você não gastou de bujinganga, mulher. Gastei muito. Imagina. Cada dia eu usava um colar desse diferente. Não, e aqueles vestidos, aquelas caftas, aquelas bonitas. Comprei também. Imaginei, falei, Fabinho, você imagina Sabrina solta nisso aqui. Tudo artesanal, tudo que ela ama. Gente, apaixonei. Amo, amo aquilo lá. E eu andei muito. Depois que a gente terminou o passeio, eu ainda voltei pra andar mais. Anda com o Fabio Luiz, você não resiste. Ele é baixinho, gordinho, mas o bicho tem um gato que tá sendo... Daqui a pouco ele te deixa pra ter... Leste, né? Tudo inclinado. Exato. Eu falo, Fabinho, tá aí embaixo o que você quer. E foi, moleque. O bicho anda igual com os gama. Mas o que, Zaza? Primeiro você vai fazer o quê? Primeiro vai começar o preparo da moqueca. A moqueca. Então, qual é a ordem? Só o pessoal de casa que quiser fazer, qual é a ordem que você faz? Então, a farofa eu já falei, né? Que é bem simples. É usar o dendê, certo? Exato. E outra coisa, eu antes de vir da Bahia, eu usava o dendê e eu comprava no mercado mesmo, tá? Esse é melhor, claro. Claro. É legítimo. É, mas assim, não tem problema nenhum. Eu vou usar o outro de casa porque eu também sempre usei. Eu vou começar a fazer na moqueca como? Você faz uma camada de cebola, tudo em rodela. Cebola, tomate, pimentão. Ok. Eu gosto de usar os três pimentões porque eu amo o coco. Eu também amo o coco. E comida com cor é outra parada? Pois é. Então, eu vou usar os três. O amarelo, o vermelho e o verde. De repente, se for uma receita com maior custo, se for usar só o pimentão verde, não tem problema nenhum, tá? E tem gente que já não gosta, já não gosta do verde, que acha indigesto. Exato. Eu vou usar a pimenta, né? Cadeira de moça que eu trouxe. Você vai usar isso? Vou. Vai dar uma quentura, né, gente? Vai dar uma quentura, né? Vai. E vou fazer o arroz de coco, que vai dar uma quebrada nessa pimenta. Tá, beleza. E o arroz, geralmente, eu faço de um dia pro outro que ele fica mais soltinho do que ele ficar meio grudento. O leite, só o pessoal vai ver, Fabinho filmando aqui perto, o leite de coco, pra deixar o arroz mais cremoso, é posto na hora, Sassá? Sim. Eu vou refogar o arroz, já fiz ontem, né? Já tirei aquela goma. Você deixou o arroz branco normal? Arroz normal. Não botei alho, não botei nada. Só arroz e água. E arroz tradicional mesmo desse guiúdo no dia a dia? Sim. Eu vou refogar ele de novo, na panela de barro. Nossa. Bem, eu tenho mais outras surpresas pra você. É o último programa, é o último bloco, então você vai brindar comigo, eu dou-se um champanhe italiano pra gente. Nossa, que chique. E a campeã merece. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, um papo, que eu quero que você convide o pessoal que tá em casa e fale um pouco da sua experiência no Reade. Fala o que você achou. Abre seu coração mesmo, que eu quero que você solte o verbo na hora da gente brindar. Beleza? Pode deixar. Fabinho, pra eu jogar pra perto agora e minha campeã do reality Cozinhando com Você Volta ao Mundo, entre em ação aqui na Cozinha da Impact Planejados. Partiu, Zazara. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto O cheiro tá exalando, é impacto tudo. Eu tô impactado como você voltou, baiana retada. Pois é, né? Sabrina, tá lindo. Eu vou falar uma coisa pra você. Tá quente, não? Tá quente. Aqui, eu tava falando com o Fabinho ali. Você tacou pimenta dele de mão isso aqui, garota? Muito pimenta. Você não vai comer, né? Você não come pimenta? Não, eu provei até colocar pimenta. Pimenta eu não como mais. Me diz uma coisa, que é só uma curiosidade. O arroz, para ele ficar com essa textura cremosa que tá aqui, ele, geralmente risoto ou arroz cremoso, até mesmo um arroz tradicional, quando a pessoa bota um creme, se ele ficar muito frio, depois vira uma pedra, vira uma papa. Como não acontecer com o arroz de coco que ele fica cremoso? Então, o arroz de coco você tem que aquecer ele, né? Depois que ele esfria, que você não vai usar no comer naquele dia, mais tarde um pouquinho, você aquece ele com um pouquinho de água quente ou um pouquinho de leite de coco. Ok. Pode ser no micro-ondas, pode ser... Em casa pode ser no airfryer. Vai ficar normalzinho. Vai. Eu trouxe para você aqui hoje. Ó, agora entra o QR Code da Vini.campus. É, foi indicação do meu amigo Afonso Oliveira, um prosseco italiano fantástico. É um dos queridinhos da Vini.campus, tá joia? Especial para brindarmos o último programa. Ele é selvadio, tá? Olha aqui para vocês aqui. Um rosê, que eu sei que você adora. Gosto limões. Então, Juliana, bota uma música aí. Parou sem querer parar. Me diz, fala para mim o que é o seu vádio. Fantástico. Super indico, refrescante. Esses dias de calor, você que prefere... E chique, né, cara? Chique, chique demais. Afonso, por favor. Palmas aí, Juliana, para Afonso. Está vindo em ponto. Oh, Afonso Oliveira, meu pai branco. Espetacular. Espetacular. Indico a vocês. Olha, é bem embalagem para vocês quando forem lá atormentar o juízo de Afonso do Morobar para pedir o selvadio italiano. Beleza? Sassá, reality novo está vindo aí. Como é que foi a experiência para você? Toda a sua vida, né, cara? Sim. Você está falando com a gente off que você aprendeu a fazer arroz agora. Isso, eu não sabia fazer arroz. Quem me conhece há muito tempo sabe que meu arroz era aquele arroz que você jogava na cara da pessoa e dava traumatismo craniando. Péssimo. Eu não sei fazer arroz. Ah, é dois por um. Não consigo. Aí eu tive que aprender a fazer arroz, né? No reality. No reality. Porque eu tinha que fazer, trazer o arroz e o arroz tinha que ser pronto hoje. Eu já trouxe o arroz pré-pronto. Mas hoje em dia tem arroz na sua casa e a galera adora comer seu arroz de coco. Pois é. Comem puro no churrasco. Eu faço para o churrasco arroz de coco. Que bacana. Eles pedem. Faz arroz de coco. Faz gente arroz de coco. Não combina com churrasco. Ah, mas tem que ter. Tá bom, eu faço. Vai, vai arroz de coco. Beleza. A gente tá graças aos amigos, então pode. Maravilha. Se quiser seguir a Sabrina aqui, está aqui o QR Code com as redes sociais dela. Sassá, o que você tem a falar para a próxima turma que estreia em 2023? Você será uma das juradas do próximo programa. Ah, ótimo. Pois é, campeã. Tem que julgar os próximos. Que responsabilidade. Pois é. Comida de rua. O que você tem a falar para essa turma? Então, comida de rua é bom demais, né? É bom e eu achei mais fácil do que o de vocês. O seu foi muito difícil. O faltão um foi muito difícil. Então, uma coisa que eu estudei muito, né? Eu aprendi muito. É um aprendizado gigantesco na minha vida. Como eu falei, eu não sabia fazer uma moqueca, né? E eu aprendi. Aprendi a fazer arroz, que é uma coisa muito simples para um. Você tem outro. Ah, você sabe fritar um ovo? E a pessoa não sabe. Eu não sabia fazer arroz. O básico, né? O básico. Não conseguia. Era horrível o meu arroz. Atormentar bastante o Rafael, o Rômulo. É. Eu mando mensagem para o Rafael. Até peço as eu pedir desculpas juradas. Isso é 10 horas, Rômulo. De noite, 10 horas, 11 horas. A pessoa tem mesmo sem noção, gente. Mas perturbem eles, viu? Porque eles respondem. Ele pode responder na hora, mas responde depois. E assim, eu tenho para falar que é fantástico. Se dediquem. Uma dica muito importante, que eu aprendi muito quando eu estudei. Todas as comidas que eu pesquisava tinham muito comum em restaurantes muito chiques, ou seja, fina gastronomia. Até numa comida de rua. Exatamente. Em todos os países. Ou seja, não é só no Brasil. Você foi índia e você foi campeã com... Eu fui campeã com a China. Com a China. E eu comecei, trouxe primeiro, e comecei depois com o que eu faço em casa até hoje, que é o cozido madrilenho, que foi a Espanha. Foi a Espanha, exatamente. Foi, então, o recado basicamente que você fala aí para o pessoal estudar. Exatamente. Não estou dizendo que estudar, Disney, é gostoso. Porque hoje eu tinha que trazer a moqueca baiana. Eu comi. Eu falei. O Sassá, vem fazendo o programa a experiência que você viveu na Bahia. Exato. Você está fazendo, inclusive, com os temperos, você trouxe de lá. Exatamente. E ontem à noite eu fui ler. Mas eu fui ler o porquê que chama... Moqueca com ó, como eu falei com vocês. É, moqueca com ó, moqueca com ó. Eu falei, sempre soube no português que é moqueca. Mais gente rápida me fala, vai fazer uma moqueca. Exato. Então é com ó, de acordo com a língua portuguesa. Mas com ó, usa-se também, só que é da culinária angolana. Sério? Sério, eu aprendi isso ontem. Que bacana. Fui ler. Fui ler. Sabrina Cultura. Que bom. Fiz a farofa de... Eu queria trazer banana da terra com gosto da Bahia. Eu falei, gente, eu vou testar essa farofa para fazer ontem. Era quase uma hora da manhã. A farofa com dendê e banana da terra. E comi, estava boa. E está perfeita. Aí, o que você tem mais a falar para a turma que está aí? Para se inscrever, gente, é fácil. Entra aqui agora no meu Instagram, porque a Record está na tela. Quero participar. CPF, telefone de contato, de preferência, com o WhatsApp. Para que a Patrícia Budi possa fazer o contato com vocês. Para vocês estarem participando conosco na temporada 2023. Não é isso aí? Isso aí, gente. Venha, porque assim, é um aprendizado, é uma experiência incrível. Não é só o que aparece na TV. É o que você vive aqui. Você conversa, você faz amigos, você traz uma história, você conta a sua história e você conhece a história dos outros. E isso para a nossa vida, assim, para a nossa saúde emocional, é fantástico. Gente, a Sabrina estava em um período com depressão, cara. E graças a Deus, o reality, deixa eu falar com você como é que eu fico. Ela fala com a gente que o reality foi uma coisa que curou a depressão dela. E eu fico muito feliz, sabia? Transformou a minha vida. Que a gente contribuiu de alguma forma para a sua saúde mental. Não, e eu amo cozinhar. Então, assim, para mim foi uma experiência, como eu falei, incrível. Não existem palavras que eu posso escrever. E você entrou achando que você ia rodar logo, né? Pois é, eu achei. Eu só tinha chefe que faz curso, né? Que já tem o diploma. Eu falei, gente, toscar. Não tem nada disso aí, não. Eu sou médica, pô. Eu vou ser médica. Não tem nada disso. Eu sou um... Eu sou... Acadêmia de medicina que eu vou aprender lá. Mas eu falei, eu vou, né? Entrei lá no Instagram. Eu achei aquilo lá legal. Vi os chefes compartilhando. Eu falei, entrei. E estou aqui. E ganhou. E ganhou. E ganhou. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Voltamos a experimentar. Joana Mambreu. Você aqui está com uma sua cara. Tem picância pura. Tem pimenta. Gente, você sabe que Joana é aquela... Ah, tem pimenta nisso aí. Joana está feliz da vida. Todos os reais. Você marca registrada da minha amiga, né? Com toda certeza. Convencer jurado bom. Traz pimenta para Joana. Comprou, Joana Mambreu? A dica aí. Fica aí, gente. Se inscreva e olha a dica, hein? Pois é. Comprou, Joana? Traz pimenta. Vamos lá. É o que interessa. Sim. Claro, bora. Bora lá. Oxente. Oxente. Juliana, solta o tiroteio aí, Ju. Zé, você voltou melhor do que você veio. De boa mesmo. Pois é. Mambreu, vem cá um pouquinho do meu lado. Vem cá, só para você olhar isso aqui. Aqui, Jojo. A rainha da picância. Vem cá, gostou? Olha só. Aqui, a dona da... Vai sobrar nada. A dona da toda. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigada a você. Deus abençoe o seu ano. Daqui a pouco vou conversar com o Rafael para terminar o programa com a gente. Muito obrigado pela parceria. Ano que vem estamos juntos. Tem comida de rua. Tem que ter brincadeira. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez, sempre arrasando, gente. Não é à toa que é vencedora. Pois é. Obrigada. Então aqui só tem time de campeão, beleza? E agora eu chamo mais um para bater um papo com a gente. Rafael, vem terminar comigo esse bloco do programa. O chefe está aqui. Você atormentou bastante. Muito. Atormenta até hoje. Fala meu amigo certinho, beleza? Beleza, tranquilidade. Ansioso para a edição 2023? Bem, ansioso não. Eu estou assim, na cabeça, pensando, formulando as ideias. Imagino o que que esteja passando na sua cabeça de Dona Patrícia, conformulando as situações. É, e a gente está formando, pode ser uma coisa legal, ser divertida. É diferente a dinâmica dos outros? Vai ser um pouco diferente, como todo ano, poder ter aquela coisa, aquela questão de surpresa. A sereide do bolo. Exatamente, a sereide do bolo, que depois a gente vai estar passando para vocês, obviamente. Mas o importante agora é se inscrever. Entrar lá no Instagram do Fábio. Rafael, me diz uma coisa. A Sabrina falou que o lance mais importante de tudo é estudar. É, estudar, né, é... Porque a comida de rua é muito vasto, o tema. Não, você pode transformar toda a comida de restaurante em comida de rua, né? Exatamente. E prestar atenção nas dicas dos técnicos, dos jurados técnicos, que isso é muito fundamental, né? Às vezes você está com uma ideia formada, mas às vezes o tempo, e você tem que preparar às vezes oito, seis pratos, então é uma dinâmica diferente. Igual eu falo, uma coisa é você fazer comida para você, outra coisa é você fazer comida para os outros. Porque você vai ser julgado. Isso, é diferente, né? Claro. Então, assim, é prestar atenção nas dicas, e a gente vai estar lá, Sabrina é prova viva disso, que tudo que ela perguntava, às vezes a gente não respondia na hora, mas a gente sempre respondia, sempre falava, né? Então, todos os participantes têm assistência dos técnicos, né? Não fica desamparado. E é estudar, é gostar de fazer comida, gostar da culinária, e participar que, assim, mesmo, ah, não vou participar, mas tem grande chance de perder. Não, não pensa nisso, não. Você viu que eu estudando de medicina e não sabia o que ela ia ganhar? Pensa só em participar, em conhecer gente nova, fazer amizades, o conhecimento é mais importante. E outra coisa, Rafael, o network que é feito aqui dentro é absurdo. Ah, é, com certeza. A galera fica conversando um com o outro, monta, tem gente que junta aí para fazer churrasco, tem resenha, né, Robin, tem resenha na final. Então, assim, eu acho super válido participar, até penso para a pessoa, assim, pô, será que eu sou capaz disso? Você não viu o Juan? Agora o Juan, que participou conosco, não ganhou na receita de família, ele perdeu, porém, viram um prato dele, ele viu uma chance de acontecer, acharam ele no YouTube, ele foi para a França, está trabalhando na França, ganhando em euro, tá bom? o Juan era design, mas se encontrou o amor na culinária e a profissão dele atual. Outro, por exemplo, acho que foi do reality passado, se eu não me engano, um dos jurados gostou do prato dele e tem um restaurante que vai, né, que assinar um prato dele. A Milena da Império contratou a Micaela, que ganhou o reality, o Aldo, o chefe, montou o seu restaurante, o cantinho do chefe, então oportunidades acontecem aqui. Claro. Pois é, sabe muito o Alex, que também assina um restaurante de campos muito famoso, o Alex Ferraz, foi em segundo lugar. Enfim, oportunidade está, pega quem quer. É isso, e também, eu volto a falar, também por isso, por participar, por fazer uma coisa que gosta, fazer uma coisa diferente, sair daquela, às vezes, daquela rotina. Uma forma de conforto, né? Exato, e vale a pena participar, a gente não é carrasco, pode ficar tranquilo. Pois é, a galera aqui é tranquila, tá? Deixa eu desejar um super feliz final de ano para todos vocês, porque semana que vem, já vou dar um spoiler que vai rolar semana que vem, pessoal, vai ter uma retrospectiva do programa, então vocês vão ver os melhores momentos que aconteceu nesse ano de 2022. Você vai ver a Sabrina ganhando reality, vai ver um pouco do que aconteceu no reality, vai ver as festas que aconteceram. Algumas gafes, não? É melhor não botar, não vou ficar com medo, Rafael, você vai ficar com medo, né? Toma tudo, né, Sabrina? Toma é meu pé, é minha mão. Enfim, acontece tudo porque tem o tablet do terror. Exatamente. Desejar a vocês, tá? Representando toda aqui, aqui hoje, representando toda a equipe nossa do Cozinhando com Você, através de vocês dois. Um beijo para todos que fazem parte da equipe, tá? Família, estaremos juntos em breve com um novo formato, tá joia? e só agradecer, só gratidão, só muita gratidão a todos vocês que estão aqui comigo, tá? Que 2023 seja recheado de sucesso para vocês, seja de luz, muita luz no caminho de todos vocês e de vocês que estão me assistindo também. Agradeço, né, em nome dos jurados, né, e 2023 está aí e tem mais reality, tem mais dinâmica e espero vocês e um abraço a todos por ter, como fala, me aceitado na família. Já não tem serviço, rapaz, bate, rapaz, bate a Rafa. E você, agora também já é de casa, tá joia? Obrigada. Tá? Beijão para você e toda a sua família, manda um beijo para sua irmã em especial que eu gosto muito. Pode deixar. Tá joia? Obrigada. Turma, Deus abençoe vocês, uma excelente semana, um excelente final de ano, mas semana que vem eu volto inédito só nas cabeças, mas com a retrospectiva, valeu? vamos ficar batendo papo aqui, vamos pegar uma taça para o Rafael para a gente ficar batendo uma ideia aqui para experimentar, né? Então vamos nós aqui, vai subir a ficha aí, mas a gente vai continuar batendo papo. Beijão, gente, good vibes, até ano que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti